Música Está bom? Então pronto Oi, quase que era um peão em alta velocidade Até andamos de lado Como é que eles nos ultrapassaram? Como é que foi possível? Aquele tem motor Ah, ok Este tem dois motores? Tem dois Uou, até vamos de lado E aqui vamos nós em alta velocidade Temos uma grande descida à nossa frente Temos aqui lá um peão, acho que o vamos atrapalar Ah, já se arrumou Vai ter uma fotografia Está pronto para a fotografia Agora temos uma curva apertada Como é que está? Como é que está? Estava logo não? Não? Uou, que está mesmo de lado Temos aqui algumas covas Mas este veículo tem uma boa suspensão Isto é para termos mais velocidade, não é? Sim Ah, isto para que é? Isto é para fazer mais Ah, ok, 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 ok Muito bem, muito bem Muito bem Vamos ligar o turbo Isto é muita tecnologia Tecnologia de ponta Aqui nos nossos carros de cestos Agora temos aqui os semáforos Ah, está muito bem equipado Aquela rampa é assustadora Ora, vem um carro que tem vontade de nos ultrapassar Mas nós já queremos dar uma volta de avanço Mais um bocadinho de gasolina Isto agora é que vai acelerar Agora com estes pneus especiais Isto agora até levanta voo E aí Muito bem E aí Uou, vamos ver-nos de lado. Ah, está a gostar? Fantástico. Que termina. Muito bom. Já será a pneu queimado. E aqui temos nós. Opa, cá está. Parabéns aqui aos nossos pilotos, que tiveram grande forma, grande velocidade. Ok, muito obrigado. Já está aí a foto? É ele. Muito bem. Um pouco da história. O senhor envia o número para o nosso e-mail e nós enviamos. Foi engraçado a foto.